Oi gente, eu me chamo Majla, esse é o Guilherme, essa é a Alice, a nossa filha e hoje a gente veio aqui para responder algumas poucas perguntas que deixaram, que nossos inscritos deixaram no nosso canal a gente pede que vocês se inscrevam no canal, deixem like, deixem comentário que sempre que puder a gente vai responder todos os comentários então vamos lá? a primeira pergunta, quem deixou foi a Cisliane Andrade Ana estou adorando acompanhar vocês, quantos meses a Alice tem? a Alice ela já tem um ano ela tem um ano e um mês, ela tem três meses converte Patrícia Gomes de Sá, quais as suas expectativas para o canal em 2023? manda beijos, sou Pathy da Bahia você e seu esposo pretendem ter mais filhos? são duas perguntas em uma beijo Pathy a Bahia é bem grande, né? gigante sim, a gente pretende ter mais filhos o canal a gente está começando agora mas a minha expectativa é que grava ah, não é mais um hobby é mais um hobby que se vier a ter frutos, bom é, canal da Carla Santos e onde vocês são? eu sou de Serra Talhada, Pernambuco a Alice é de Goiânia e eu sou do Maranhão, Bar do Corda cidade do Índio Alceni Santos no nosso vídeo do Cuscuz perguntou se o Cuscuz era doce ou salgado depois é salgado e tem Cuscuz doce? tem gente que toma com leite e açúcar e o aparecido, ele deixou o aparecido Rodrigues deixou algumas perguntas pra gente no nosso vídeo sobre Serra Talhada que a gente foi foi nas férias pra Serra Talhada que é a minha cidade e ele deixou algumas perguntas ele perguntou se tem serviço pra pessoa que é aposentada eu acredito que sim lá é uma cidade é um interior é uma cidade que está em desenvolvimento mas que calma, meu amor é, lá é um interior é uma cidade que está em desenvolvimento é uma cidade bem grande com mais de 80 mil habitantes estão criando várias empresas grandes atacadão então tem sim o custo de vida de lá é barato sim um quarto com banheiro eu dei uma pesquisada na internet tá saindo 500 reais mas eu não tenho certeza se é isso aproximadamente é, aproximadamente 500 reais eu dei uma pesquisada lá no marketplace do facebook e sim Serra Talhada tem tudo ele perguntou assim em Serra Talhada tem tudo postinho de saúde supermercado loja dentista perguntou se eu podia responder então lá em Serra Talhada tem tudo tem posto de saúde tem várias unidades básicas de saúde inclusive você é muito bem atendido são muito organizados são novos são bem estruturados mesmo tem hospital tem dentista tem tudo lá é uma cidade bem desenvolvida tem shopping tem tudo é um interior mas é um interior bem desenvolvido enfim tem outra pergunta não são essas são essas? é foram então foram essas as perguntas que deixaram se vocês tiverem mais alguma dúvida podem deixar aqui nos comentários que com certeza eu irei responder e é isso ai desculpa porque nos vídeos da feira a gente filma mais o chão pra poder não pegar a fisionomia das pessoas nem todo mundo gosta de ser filmado então não é sempre que a gente filma o chão mas as vezes fica um vídeo longo filmando muito o chão aí justamente por conta disso nem todo mundo gosta de ser filmado e os vídeos são longos porque eu gosto de mostrar tudo é isso pessoal se inscreve no canal deixa o seu like assina ativa o sininho e compartilha com seus amigos pra gente ter muitos inscritos obrigada tchau tchau até tchau se inscreve tchau